A Polícia Militar de Mato Grosso aplicou 514 notificações na primeira semana de fiscalização do cumprimento do decreto estadual que estabelece multa de R$ 80 ao comerciante, diretor ou responsável pelo estabelecimento onde foram encontradas pessoas sem máscaras faciais, sejam clientes, funcionários ou até mesmo os proprietários. O balanço é referente ao período do dia 5 a 12 deste mês e contabiliza ações em todos os municípios de Mato Grosso. De acordo com os dados disponibilizados pela Superintendência de Planejamento Operacional e Estatística da Polícia Militar as 10 cidades com o maior número de notificações são Várzea Grande com 88, Nova Marilândia com 56, Rondonópolis 44, Feliz Natal 38, São José do Rio Claro 33 Sorriso 31, Santo Afonso 29, Cuiabá 28, Primavera do Leste 24 e Paranatinga 20. Vale ressaltar aqui que essa notificação ainda não é uma multa ou notificação Caso a pessoa reincida nos fatos apontados a notificação, aí sim que ela será passiva de multa. A fiscalização feita pela PM e as notificações aplicadas até o momento não serão convertidas em multas. Por enquanto, o trabalho desenvolvido continua sendo de orientação e advertência, mas nos próximos dias passará a ser repressivo, ou seja, de aplicação da multa.